Vou tirar um break hoje E vou ter um date hoje Descansar aqui na cama Passar o dia, andar em casa de pijama Pra quê? Já ninguém me engana Faço o que eu quero Sem ligar ao drama num mar de gente Sinto-me sozinha Quero ser transparente Vou fugir daqui Vou tirar um break hoje Deitar-me na areia, sentir-me pelo calor E vou ter um date hoje Deitados na sala a ver um filme de terror Vou tirar um break hoje E vou ter um date hoje Reservar um hotel sozinha Levar-me a passear Fazer disto uma rotina Que fazer com tantas soluções Aproveitar a tarde e evitar as multidões Num ar de gente Sinto-me tão só Sinto-me tão só Sou transparente Vou fugir daqui Vou tirar um break hoje Deitar-me na areia, sentir-me a pelo calor E vou ter um date hoje Vou tirar um break hoje Vou tirar um break hoje Deitar-me na areia, sentir-me a pelo calor E vou ter um date hoje Deitados na sala a ver um filme de terror Vou tirar um break hoje Deitar-me na areia, sentir-me a pelo calor E vou ter um date hoje Deitados na areia, sentir-me a pelo calor E vou ter um date hoje E vou ter um date hoje Vou tirar um date hoje Vou tirar um date hoje Tchau.